Abertura Pelo meu pai eu me der com uma fé e quem tiver o doce da pigmon tá na sua frente Eu posso andar do fardo ou até ser uma calamidade Revolução incendiou, vamo resolver isso com palhaço Meu futuro aqui era mais previsível, eu só que tava esperando uma chance E perdão, olha só que tem rir, prisioneiro surgiu, isso é show Eu era guarda desse lugar, mas não bastavam nos meus olhos Por ser muito violento, eu vou aprisionar Unidos nós podemos em ser, eu tava esperando alguém como você Em meia chuva você pede ajuda, se não pode acompanhar alguém como eu Como nessa luta, tamo na disputa, acharam os soros de que ele já morreu Colegando a goma, vocês não entendem nada, matando inimigos em meia sua fumaça O estilo da chuva, de padrão, de concorda, que por mim é frutado, seu amigo foi roubado Não pode me ver, o que vai fazer Juntando a invisibilidade, suguê, suguê, no mer Um tiro, acho que isso já bastava E todos aqui saem afundados É um mirante Você não pode ganhar Então mãos para o alto Sou, disparou, vai limpo e tem hackeira, se assustou Ressourou, moleque de novo aqui Não sei lá, que arrancou, trouxou pra seus task kit Escutou, segue a dica, não existe, mira a tira Tá, 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 tá O bando do ruivo não pode letrar Se o capitão fala ou então tá falado É hora do homem se a gente pegar Então chegou e recarreguei Melhor na mira não entrar Então boom, gatilho boom, e vai ser Bah, bah, bah Tanta saudade meu pai Será que serei capaz De dar seu nome, mas desiste jamais Preciso fazer o fogo Hey mamai Hey mamai Corre nem um dano você fez Vando muito alto sem Me sentir no fênix Aqui não queima minha chama Hey, agora tem cama Eles conhecem minhas famas Antes do barba branca Me curei, tá sem dano Chegando na guerra jogando Um pássaro no céu Uma fênix lua Vem raia no fórum comigo Cê querendo tomar com reva de mar Eu sigo lutando, lutando em dame O legado do meu pai já vai dar lá Eu sou segundo filho da Big Mom E eu já pude perceber Que perder a noção Eu vejo futuro com observação Moleque, cê vai conhecer Quem vale o bilhão Cê vai correr, eu perdi uma luta Minhas torças nunca tocam no chão Rudo, cê é generais da torcida Quer que seja com uma cura na mão Desesperado, que loucura Eu é somente um cara sem noção Se prendeu como o Katakuri Comandante da Big Mom Vai ter que rir de mim também Porque feriu o mundo e o ala Mas tem vontade de rei Deixe esmagado e meia maçã Toda minha família Todos aqui tem que morrer Mate, mate, nome Celote, Katakuri Apenas do capítulo abaixo Segundo em comum Sou quem está do seu lar Pelo seu objetivo derramando sangue Escuta o nome Sentem medo Pelos mares todos Sabem quem nós somos Quem será que vai fazer o seu capitão Alcançar seus sonhos Se a ordem é dada Voltar no chão Pousar as palavras do meu cartão Eu prefiro ser o mais poderoso Muito, muito mais rodido que os outros Traço direito, barraço do rei Não vivo somente pelo meu sonho Comandante, mediático Esse é o meu poder É só deixar comigo Tomandante Eu me lembro quando ele me salvou Me tirou daquela prisão Confiei no dragão Pra mudar esse mundo Então... Serei o seu braço direito aonde quer que vá Você se tornará o rei O mundo queimará Kaido é o homem que em breve o rei se tornará Então Zoro por mim primeiro Cê deve passar Quando no fogueta tá escondido E vai se arrepender por ela revelar Jumbo sobrevivente Raça extinta Voando no céu com asas teixas Serrudo Encerrei a batata Três caçador de piratas Eu me enterri No dia comi de borrachar Encontrei Só compartilhei Que eu serei melhor Espada extinta do mundo Não vou deixar Amor de um navio cansar Se o dinheiro que será O rei dos piratas As pireiras Se a gente a levar Eu sinto em quebrar minha alma Alba Reambição me manter a vivo Há muitos sonhos em meses para Realizar os fantasias para Só em quarto quando se incideia No navio são sonhos tão perto de se realizar Isso é muito mais do que insultante Eu nem consigo encontrar palavras pra isso Fere o mesmo que se Nara irritante Palhaço me diz um motivo pra eu te deixar vir A marinha tá no seio do olho de falcão Então por que não Uma união Então Palhaço me deve dinheiro né É melhor me ajudar Faça o que eu disser Divulgação e imprensa Estava responsável por isso Por que que tu tá no senso? É bom de palhaço Olhando por um lado é bom Ele tá no meio Só quero ficar de boa Nivelando o jogo inteiro Caçando marinho Quero te impedir A morte de eles Eu estou aqui Pra fazer E ainda queir Essa chama Meu irmão Vamos mudar Vamos revolução Se tu revolucionário Sonário Do braço Direito Reino de Ação Para ver O seu sonho Meio Tanto é coisa nesse mundo O trono não está Faz agora assim que muda Sobre esse Governo tão poder Vai acabar sem Sazitsu Queima hoje Talvez nesse nosso mundo Nada é Por acidente É o destino Que da forma As nossas vidas Lentamente Confio no sorriso Do chapéu de palha Imediato Do rei dos piratas Naquele dia Ele tava lá Com um mundo de cabeça Pra baixo eu vou deixar Então aceitei O mar nos leva Será o rei dos piratas E eu o rei das trevas Ele disse que não ia morrer Imagina a cara do mundo todo Vários piratas estavam pra ver E suas palavras acenderam de novo Naquele dia choramos e rimos Ele era meu capitão E meu melhor amigo Apenas do capitão abaixo Segundo em comum Sou quem está do seu lar Pelo seu objetivo derramando sangue Escutam o nome Sentem medo Pelos mares todos Sabem quem nós somos Quem será que vai fazer o seu capitão Alcançar seu sonho Se a ordem é herdada Voltar no chão Vou usar as palavras Do meu capitão Eu me faço ser um mais poderoso Muito, muito mais forte do que os outros Faço direito uma raça do rei Não vivo somente pelo meu sonho Comandante imediato Esse é o meu pole Só deixa comigo Comandante imediato 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 Obrigado.